Fala pessoal, beleza? Bom, como prometido para vocês lá no Instagram, eu vou falar hoje aqui a respeito de líquido de arrefecimento aqui na motocicleta. Para quem não sabe, eu comprei uma Honda CB650R Neo Sports Café 0km. E quando eu estava no processo de escolher entre essa moto e a CB500F, o YouTube sugeriu para mim aqui alguns vídeos de reclamação de algumas pessoas que compraram uma dessas duas motos a respeito de ter baixado o líquido de arrefecimento do reservatório de arrefecimento ali da moto. Então eu trouxe aqui o Edgar Soares, ele é profissional da área, vai se apresentar aqui para vocês agora, para dar uma visão mais técnica e agregar valor e conhecimento aí para vocês, tá bom? Edgar, fala um pouquinho de você aí por favor. E aí pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Tudo legal com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou Edgar, Edgar Soares, sou proprietário da Edgar Soares Motocicletas, trabalho com isso já praticamente há 20 anos, ano de motocicleta há 35 anos. E hoje estamos aqui a convite do Anderson, né? Para a gente conversar um pouco mais sobre esse detalhe de arrefecimento, o que está acontecendo. Eu espero poder compartilhar um pouco com vocês e tirar essa dúvida aí que algumas pessoas têm. Beleza, bom, vamos agora mostrar a moto e falar um pouco aí de todo o sistema, mostrar aqui algumas partes mecânicas para que vocês entendam bem como isso funciona. Bora lá! Bom pessoal, eu vou dar o meu ponto de vista aqui de entusiasta. Quando você compra lá uma moto zero quilômetro, o que eu imagino? Eu imagino que o mecânico lá da oficina da concessionária, ele coloque líquido de arrefecimento no radiador, encheu o radiador, ele fecha a tampa, depois ele vem aqui no reservatório, coloca líquido, fecha a tampa, funciona a moto e para deixar o líquido circular um pouquinho. Se isso é suficiente ou não para fazer o líquido circular pela moto toda, eu não sei. Então por isso que eu trouxe aqui o Edgar e ele vai entrar com uma explicação aqui de que realmente, se realmente é assim, dos porquês podem baixar, tá bom? Então bora lá Edgar, você pode falar para a gente por favor? Bom pessoal, é bom, é importante a gente entender qual é o funcionamento de um sistema de arrefecimento do motor e qual é a sua função, né? A função do sistema de arrefecimento é sempre fazer com que o motor trabalhe com uma temperatura adequada de funcionamento, né? Não chegando num limite extremo de superaquecimento e também não chegando num limite mínimo, né? Para países aí que a gente tem temperaturas abaixo de zero. Então o sistema de arrefecimento ele está aí para funcionar dessa forma, para que a gente tenha uma equalização aí das temperaturas. Para a gente entender como é que funciona, a gente tem que entender quais são os componentes, né? Basicamente que envolvem um sistema de arrefecimento. Nós temos aí o próprio radiador, a ventoinha, que alguns falam que é também um ventilador. Nós temos bomba d'água, válvula termostática, sensor de temperatura, reservatório de líquido de arrefecimento e o próprio líquido de arrefecimento. Então, são vários componentes que envolvem o sistema de arrefecimento e a gente tem que estar atento ao funcionamento de tudo isso para a gente entender o porquê que pode baixar um nível de arrefecimento ou não. Eu entendo num primeiro momento que para um veículo zero ou um veículo que acabou de sair de uma manutenção, feito um sistema de arrefecimento zero, não deveria abaixar o nível. Ele deveria se manter ali no nível, no reservatório e no radiador, não deveria baixar. Mas isso sim, ele pode acontecer, tá? Ele pode acontecer por diversos motivos. Então, a gente vai explanar nesse primeiro momento o que pode estar acontecendo. Dentro do motor, nós temos diversas canaletas, várias passagens do líquido. Então, o líquido de arrefecimento, ele não só está no radiador e no reservatório e nas mangueiras. Ele está passando também por dentro do motor. E como é que ele faz para circular dentro do motor? Através da bomba d'água, certo? Eu posso imaginar, num primeiro momento, quando a motocicleta foi ativada, que não chegou num ponto de temperatura alto, onde talvez a válvula termostática não acionou e deixou passar o líquido para preencher todas as suas mangueiras, todas as suas passagens internas de motor. E nesse momento, ele puxou do reservatório, certo? O reservatório está lá exatamente para isso. Uma vez que o sistema de arrefecimento ficou sem líquido, ele vai puxar do reservatório. Por isso, você deve sempre fazer a manutenção dentro do reservatório. Não se deve abrir a tampa do radiador e fazer a manutenção pelo radiador. Essa parte do serviço, você deixa para a oficina mecânica. Nós, aqui na oficina, com todo o conhecimento e ferramental, aí sim a gente vai fazer a manutenção de uma forma correta. Por quê? Qual é o seu risco? O seu risco é que você deixe entrar ar dentro do sistema. Se você deixar entrar ar dentro do sistema através da tampa do radiador, o seu sistema não vai funcionar corretamente. Ele não vai conseguir fazer o ciclo da água dentro do motor. E aí, o seu nível de líquido dentro do radiador vai abaixar. E aí, você vai ter uma moto que vai trabalhar com super temperatura, porque você não vai conseguir arrefecer o seu motor. Ele vai estar sempre com a temperatura alta. A ventoinha vai acessar, vai, perdão, ela vai ligar cada vez com maior intensidade, num menor tempo, né? Ela vai ficar o tempo inteiro acionando, porque não está dando conta de abaixar a temperatura. Não dá conta de abaixar, porque não tem o líquido no radiador, certo? Bom, pessoal, depois da explicação aqui do Edgar, nós podemos chegar à conclusão de que não é porque faltou líquido de arrefecimento no seu reservatório, que está aqui justamente para isso, que significa que o sistema de arrefecimento da sua moto está sem líquido. O reservatório está ali justamente como o próprio nome diz, para puxar o líquido dali caso falte aqui no sistema. Mas é importante que você verifique, principalmente porque não sabemos como a moto foi ativa. Agora o Edgar vai mostrar para a gente aqui uma peça, que nós vamos mostrar aqui um pouco mais de perto, locais em que esse líquido de arrefecimento passa. Então, o que é isso aí, Edgar? Isso aqui é o cilindro do motor, tá? A gente tem aqui dentro um pistão, para vocês observarem. Então, aqui é a câmara de combustão, onde tem toda a queima de combustível, tá bom? É essa peça do motor aqui, vocês podem observar. Nós temos o cabeçote, nós temos o cilindro do motor, certo? E vamos observar aqui. Vocês estão vendo essa passagem interna aqui, ó? Essa profundidade? Ó, aqui é por onde passa o líquido do arrefecimento, certo? É muito comum a gente escutar mecânico de carro falar, queimou a junta do cabeçote, está misturando líquido com óleo. É a junta que vai aqui. Então, ela vai deixar misturar o óleo com o líquido. Nós estamos falando de um problema, certo? Então, a gente tem, dentro do motor da motocicleta, várias passagens do líquido de arrefecimento. Todas essas passagens devem ser preenchidas o tempo inteiro. Então, num primeiro momento, o líquido pode ter entrado por essas passagens, por isso faltou no reservatório, a fim de completar todo o sistema de arrefecimento, que não é só reservatório e radiador. Eu espero que com essa explicação aqui, de como funciona o sistema, a respeito do reservatório. O Edgar mostrando aqui um pouco, apenas uma parte de forma resumida aqui, para que vocês entendam um pouco melhor como funciona esse sistema de arrefecimento líquido da moto, que vocês tenham um melhor entendimento, e não saia simplesmente vendo vídeos aleatórios por aí, colocando isso como se fosse um problema de fábrica, ou algo nesse sentido. Porque, de fato, não é, mas é bom que fiquem de olho, tá bom? Edgar, agradeço muito aqui pelo vídeo, pela parceria em gravar esse vídeo aqui com a gente, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição, pessoal, o Edgar tem oficina aqui na Moca, em São Paulo. Eu vou deixar aqui o telefone, o endereço do Edgar, o canal dele aqui no YouTube, o telefone, se você quiser trazer sua moto aqui, assim como eu trago a minha aqui, vocês fiquem à vontade, tragam aqui, que o serviço é de ótima qualidade, com o Denis ali, que não quer aparecer, mas ele tá ali fazendo o serviço. Posso falar mais? Pode, claro, vamos lá. Pessoal, ficou alguma dúvida? A gente tentou ser bem resumido, tá? Pra não ficar muito detalhado, muito técnico aqui na nossa conversa, mas se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa a sua pergunta no comentário. A gente vai tentar responder todas, uma a uma. Ficou com alguma questão ali, não entendeu como é que funciona, a parte do sistema de temperatura, deixa a mensagem aqui. Eu e o Anderson vamos dar um efeito. Sim, eu dou a mensagem, cara, total pra você vir aqui e responder quem deixar dúvida aí. O canal tá aberto pra isso, pra essa parceria que a gente tá fazendo através desse vídeo aqui. Você vai sentar horas, né? Você vê legal, coloca aí. Maravilha, cara. Obrigado pela parceria, viu? Valeu pelo convite. Gente, obrigado pela audiência aí. Segue o canal, hein? Se inscreve, deixa o like aí. Valeu! Abraço! Tchau!